Estava feliz? Não, essa que foi a merda Eu tava vendo um momento muito bom da vida Os vídeos no YouTube Caralho, em sequência Um milhão, um milhão e meio Falei, caralho, muito foda Aí, porra, no dia do Podpá O que aconteceu? Eu tinha feito Uma série não, um vídeo de 4 de julho São Paulo pela Copa do Brasil Que os caras, São Paulo meteu 9-1 no 4 de julho Eu fiz os bastidores do 4 de julho Do Piauí E aí, saiu um vídeo lá, eu cantando Piripipiri, que era da Gretchen Essa música, porque a cidade Do 4 de julho chama Piripiri E aí, porra, a galera de São Paulo começou a me cancelar E fazia muito tempo, mas eu tava numa época muito boa Sem a galera me dar porrada Encher o saco e tal Aí, nesse dia Mas só pra entender, por que te cancelaram? Por causa de usar uma música da Gretchen? É, porque acharam que eu tava usando São Paulo, entendeu? Não tinha nada a ver E eu nem fiz essa ligação Que geração, hein, mano? É, não fiz essa ligação Que geração que a gente tá vivendo, hein, mano? Nossa Senhora Aí eu cheguei no pó de pá Tipo, assim Você não atacado? Não, mas era atacado por um nicho pequeno ali Mas já tava me incomodando já Aí eu cheguei lá, tipo Meu Aí comecei a, porra, tomar vinho, 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 vinho Acho que por eu não estar num momento bem legal, assim Bateu um bad Sabe o que é isso? Eu vou falar pra você E também, assim, vou falar uma coisa que eu sempre falo Pô, eu amo o Igão Eu amo o Igão E é até bom falar isso aqui, tipo Que eu até falei com ele hoje Por o Igão não ter entrado na minha brisa ali Ele não tem obrigação nenhuma de entrar também Eu fui ficando puto Porque eu vi o Mitch correndo E ele não Ficou ficando puto Você sabe o quê? Entendeu? Você sabe como eu vi de fora? Mas eu amo ele E ele tem toda razão também, porra É meu brother e não tá comigo Você sabe como que eu vi de fora? Esse moleque é um moleque que tem um coração bom Também acho Faltou malícia ali naquela hora Sabe? Você tem que saber chegar no lugar Tá ligado? E eu acho que você naquele momento não soube chegar E faltou a malícia De um cara que tem o coração bom Tá ligado? E foi indo, foi indo, foi indo Quando o Viu se perdeu Mas você viu depois? E pros caras é legal, tá ligado? Tipo, mano Os caras Até o momento Até o momento eles começaram a achar legal Depois eles ficaram incomodados Mas assim, mano De verdade Eu não vi maldade nenhuma da sua parte Nenhuma Eu também não fomei maconha aquele dia Não? Eu só bebi vinho Perguntei pra ele isso Eu também pergunto hoje Eu pensaria isso também Sim, eu não fomei maconha aquele dia Tipo, aí depois eu continuei bebendo e tal Aí eu cheguei na casa de uma Eu fui pra casa de uma menina depois Inclusive saudades dela Se ela tiver havendo saudades de você Você sabe que você é óbvio Aí É a que te deu um pé na bunda? Não Mas eu não vou comentar minha vida pessoal Nossa Que isso Olha o cara, tô louco, papai É, 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 é Falou antes aqui o nome dela O endereço Falou tudo Falou que ela tem uma pinta na bunda E tudo mais Brincadeira Não falei assim não Tá doido Aí Aí fui pra casa da mina Caralho, cheguei lá Olhei pra ela assim Falei, meu Deus Onde eu tô? Quem é você? Eu tava tão louco Que eu não sabia onde eu tava Ah é? A gente só pegou e deitou e dormiu Uma história legal Assim A gente tem uma relação mó da hora, pô Aí ela fez um O meu vídeo do Eu invadi o estádio Olímpico Que era do Grêmio Ninguém nunca tinha entrado lá Entrei pra mostrar o vídeo E bateu um milhão Aí ela fez um bolinho pra mim Tipo escrito um milhão assim Pô De M&M's É pra casar, hein Óbvio que ela é Mas cagou já Já cagou? Não, caguei nada Para Fez besteira Não caguei nada Sério? Dá valor, pai Dá valor pra ela Liga pra ela agora Liga pra ela Liga pra ela Se declara Manda uma mensagem Não, me declaro pra ela todo dia Então fala lá pra ela, cara Fala com ela Que adianta se declarar e cagar? É Cuidado, pai Você fez cagar? Lógico que fez Não fiz Lógico que fez Não fiz Enfim, deixa eu contar do podpá Vamos lá Aí Tá, porra A menina fez o bolinho Não sei o que Meu Foi muito louco A gente pegou, deitou e dormiu Aí eu acordei no dia seguinte Tipo, acordei era 8 horas da manhã A gente foi dormir mais de meia-noite Eu falei Caralho O que aconteceu ontem? Acho que deu merda Aí ó Eu não lembrava Tudo que eu tinha feito no podpá Eu não tive coragem de assistir Pô, minha mãe mandou uma mensagem muito louca Ela falou Filho, eu nunca mais ouvi um podcast seu na minha vida E hoje tá vendo Hoje tá vendo, pô Isso é inocência, velho É Inocência E eu fui só Tá ligado? Aí tipo, eu mandei mensagem pro Igão Pro Mítico Porra, minha desculpa Não sei o que Errei mesmo e tal Foi muito demais Assim, eu não tive coragem Eu tive vergonha depois de ver Isso me machucou muito Pode par me machucou muito E a internet não perdoa, né mano Tem pessoas que estão ali, ó Só esperando você falhar em alguma coisa Pra vender seu cacete em você E quando eu vi esse vídeo do Cartolouco Eu falei assim Puta, ele foi ingênuo Ele foi inocente E os caras começaram a ver Que ele tava bebendo mais e tal Deram corda Porque, mano Os caras tem que fazer isso Tá ligado? Tava dando conteúdo Só que chegou uma hora Que eles falaram Mano, perdeu a mão Passou do ponto Tá ligado? Passou do ponto E não perdeu a mão Porque é uma má pessoa Perdeu a mão Porque faltou Faltou malícia Tá ligado? Eu sou o Richard Rasmussen Aqui e a gente ficou bebaço, cara A gente mal conseguiu terminar Cadê a Marula? Cadê a Marula? Tá aí, ó Tá aqui, nem vindo Olha como ele Tá ligado?